Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caí Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração partiu Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Música O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Música Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar triste assim Música Chuva, trago o meu benzinho Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar triste assim Música Diga a ela pra não me deixar